Aleluia! Santo é o nome do Senhor! Mateus, capítulo 17. Louvado seja o teu nome, Senhor! Louvado! Quem achou, pode ler pra mim, em nome de Jesus. Levanta a mão aí, quem achou. Vê pra gente, Mateus, capítulo 17, versículo de número 15. Acompanhe, Mateus 7, versículo de número 15. Vamos repetir o nome de Jesus, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15. Repita comigo em voz alta, em o nome do Senhor Jesus. Acautelar-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm, até vós, vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são loucos, devoradores. devoradores. Repita, devoradores. São loucos ou ovelhas? Amém? O louco, está aí, ele quer te pegar. Há muitos loucos nesta terra, e a intenção do louco é se alimentar. Mateus, 7, versículo de número 15, é uma afirmação. E o Senhor fala que nós temos que ter o que cautela? Ficarmos ligados? Ficarmos atentos? Ficarmos atentos? há muitos fecalhões nesta terra. Eu fico engraçado, acho muito engraçado isso. Às vezes, eu vejo as pessoas assustadas comigo, por causa do meu cabelo comprido. Eu lembro quando eu tinha um piso na orelha, meio alargador meu piso, e as pessoas olhavam e falavam, volta e vem, eu fico pobre de vez, o louco, ele se te ouve, ele aparenta ser o melhor, irmãos a gente não consegue atrair milhares de pessoas, como diz a Bíblia a Bíblia fala, ela é clara que o falso profeta, ele agrega muita gente ele agrada muita gente eu conheci e conheço alguns na cidade de outros estados vocês talvez já ouviram falar também em documentário de pessoas que dizem ser de Jesus quando na verdade não são Mateus capítulo de 1.10 versículo 16 diz assim ó presta atenção Mateus capítulo de 1.10 versículo 16 eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto seis estudantes como a serpente e simples como a bomba como que caminha um louco ele caminha com muito cuidado ele vai devagarinho sabe pra quê? pra ninguém notar que ele é louco ele caminha nas pontas dos pés é igual a maraínda né quem já dançou balé aqui? a mim que já dançou balé é o Felipe o Felipe te abençou caminha na ponta dos pés para não serem notados pelas pessoas que cercam ele é um animal organizado ele ama estratégias quando ele vai caçar o lombo é um bicho sem vergonha ele nunca anda sozinho ele anda sempre em bandos e pisam um no rácio do outro isso mostra que ele é astuto né ele não é bobo ah o louco o falso profeta é bobo não não é um cachorrinho virá lá igual o diabo não não ele é astuto como Satanás os lobos cercam o rebanho na intenção de destruí-los de devorar-los ah mas por que porque eles sentem pobre não não é isso não sempre mata mais ovelhas e viagos do que podem comer isso é o que? crueldade o prazer do lobo é devastar é acabar é destruir as ovelhas é destruir os animais o lobo sempre apresenta como um animal cruel e muito selvagem Ezequiel capítulo de número 34 abra sua mira nesta noite no nome de Jesus Ezequiel capítulo de número 34 quem achou da glória a Deus quem ainda não achou diga misericórdia Ezequiel capítulo de número 34 vem pra gente voz alta irmão Felipe Ezequiel capítulo de número 34 versículo do 1 até o 11 amém? gente presta muita atenção no nome de Jesus voz alta vai lá do versículo até o 11 não vou pedir ajuda não que ele tem gente não consegue vai lá e veio a minha palavra do Senhor dizendo Filo do homem profetiza contra os pastores de Israel profetiza e diz aos pastores assim diz o Senhor Jeová ai dos pastores de Israel que apacentam assim não apacentarão os pastores das ovelhas comeis a gordura e vos exigilando e falam é degolais é degolais o cervado mas não apacentar as ovelhas a fraca a nata não fortalece não fortalece estes e a doença não curaste e a quebra não é a quebrada não ligaste e a desgarrada não por naste atraser e a perdida não busaste mas dominais sobre ela com rigor e pureza assim se espalharam por não havia pastores e ficaram para pastor de todas as feiras do campo deixa eu continuar vocês em diante as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo alto o treino sim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a parte da terra sem haver que a procure nem que a pulse portanto ó pastores ouvi a palavra do senhor vivo eu diz o senhor jeová visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas pois se apacenta a si mesmo e não apacenta as minhas ovelhas lê pra gente versículo de número 9 irmão Crisma portanto ó pastores ouvi a palavra do senhor versículo de número 10 lê pra gente zilminha assim diz o senhor jeová eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão e eles deixaram de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo e livrarei as minhas ovelhas da sua boca versículo de número 10 toda a igreja junto e repita porque assim diz o senhor jeová eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei amém nesse texto nós vemos mais uma vez a palavra de Deus falando sobre o louco o louco fala aquilo que agrada as pessoas porque a ingressão do louco é que aquelas pessoas que estão sendo agradadas estejam na palma da mão dele os loucos falam por Deus sendo os falsos pastores daquela época e não mudou muita coisa não os loucos continuam sendo os falsos pastores dos dias atuais e os carneiros e os vós quem são ezequiel capítulo de número 34 versículo de número 17 diz assim senhor e quanto a vós ouvem as minhas assim diz o senhor jeová eis que eu julgarei entre o gado pequeno e o gado pequeno entre o carneiro e os bodes amém os bodes não possuem dentro do coração intenção nenhuma de obedecer quem já viu bode perto hein eu trabalho numa loja e tenho um amigo aquele dele é bordão só que o bordão de bode não tem nada porque ele é muito obediente ao nosso patrão né tudo que o patrão pede ele faz mas olha a realidade que um bode não tem dentro do coração intenção nenhuma de obedecer de quem o bode faz o que dá na cabeça dele você já viu o bode dando chifrada tem na internet um vídeo muito engraçado quem já viu na internet quem já chorou de várias vezes eu vejo e revejo aquele vídeo muito lindo ele tá lá o bode o bode eu chifrado todo mundo eu chifrado o carro na moto o cara caiu na moto a velhinha coitada sofreu gente do bode não se preocupa não olha pode ter lá uma rama de veneno essas plantas venenosas que ele vai lá e pula não tá nada pra ele bode quando cisma de pular cerca ele pula seca quem já teve bode em casa levanta a mão ainda bem que você já teve bode só que a bode não não tem nada não Jesus amém os bodes não possuem obediência gente os bodes não possuem submissão eles não tem o coração deles alegria espontânea lembra comigo o livro de Daniel capítulo de número 8 Daniel capítulo de número 8 quem o achando vai dando glória a Deus Daniel capítulo de número 8 diz assim a palavra do ser no livro de Daniel capítulo de número 8 versículo de número 8 dasta atenção Daniel capítulo de número 8 versículo de número 8 e o bode se engrandeceu em grande maneira mas estando na sua nova força aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar quatro também notáveis para os quatro ventos do céu os vodes não possuem amor pelas ovelhas Ezequiel capítulo de número 34 versículo 21 Ezequiel capítulo de número 34 versículo de número 21 diz assim ó visto como ao lado e como outro das empurrões e com as vossas pontas esformeias todas as fracas até que as espalheis para fora é assim que faz o bode né ele está cabeçada ele está chifrada não existe no coração dele nenhuma fidelidade nenhuma dedicação ele não é dedicado ao dono dele ele não é fiel ao dono dele mesmo no coração do bode não existe amor Daniel capítulo de número 8 versículo de número 5 diz que os bodes não possuem senso de coletividade Daniel capítulo de número 8 versículo de número 5 abre comigo o nome de Jesus quem for achando falar cheio reverendo eu posso chamar o pastor Fernand de reverendo lembra de Jesus Daniel capítulo de número 8 versículo de número 5 e estando eu considerando eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra mas sem tocar no chão e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos está vendo o que Deus ele não anda só ele não anda com a intenção do bode não é ter coletividade ou estar junto ele que é separado os bodes não possuem compreensão da limitação e fraqueza das ovelhas Ezequiel capítulo de número 34 versículo nós vemos agora né os bodes não possuem integridade moral nenhuma os bodes não possuem saúde espiritual Mateus capítulo de número 25 Mateus capítulo de número 25 diz assim a palavra do Senhor Mateus capítulo de número 25 quem ajuda agora Deus versículo de número 33 ir para as ovelhas à sua direita mas os bodes à esquerda uma separação que Deus faz né os bodes não possuem fidelidade e dedicação e por isso eles serão separados no dia da vida do Senhor amor os bodes não se sentem felizes e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros assim fará o Senhor Jesus ele afastará o bode da ovelha como o pastor aparta os bodes das ovelhas da mesma forma Deus vai afastar aqueles que levam a Deus acerva aqueles que não levam a ser agora quem são as ovelhas quando as ovelhas elas são consideradas emblema de ternura de simplicidade de inocência paciência e utilidade as ovelhas o que nos lã o todo o tempo as ovelhas são os únicos animais terreno que não possui defesa alguma ela é totalmente vulnerável ela fica no fim da cadeia alimentar não se defende não tem habilidade de luta a ovelha não se protege as minhas ovelhas ouvem a minha voz diz a palavra do Senhor e eu a conheço e elas me seguem uma ovelha não segue o outro pastor vocês sabiam disso uma ovelha não se mistura com o outro rebanho nós podemos lá olhar para a África onde eles tem muitas ovelhas há muito rebanho naquele lugar com os rebanhos e elas não se misturam elas ouvem apenas a voz dos pastores delas as ovelhas não comem todo tipo de alimento as ovelhas é o único animal que não faz barulho para morrer vocês sabiam quando vai matar uma ovelha ela não chora ela não faz como faz o boi dizem que quando vai matar o boi lá no matador o boi já sabe que vai correr o boi é a mesma coisa ele vai chorando até chegar no matador quem já viu isso no sederário você sente que eles choram rir e os pichinhos estão chorando já no caminhão eles vão chorando porque sabem que vão morrer é igual a unice cantando metalcore presta atenção a ovelha não reclama quando precisa ser sacrificada não reclama nas circunstâncias a ovelha não se irrita a ovelha não tenta fugir ela fica caladinha calada o tempo todo ainda precisamos aprender muito olhando para as ovelhas olha a ovelha é um verdadeiro professor para nós servos do Senhor a ovelha é um exemplo maior que a palavra de Deus pode dar para comparar os filhos do Senhor medientes o bode é um exemplo mais perto das ovelhas obedientes das pessoas que não são obedientes ao Senhor e os lombos não tem nada melhor que comparar a Bíblia mostra que é uma melhor comparação daqueles que os homens de Deus com outras intenções o lombo é o falso profeta é o falso pastor é aquele que faz tudo para tentar desviar os servos do Senhor bom se tem vários nomes aqui bodes ovelhas se tem o nome do louco para explicar para vocês que nós temos que andar em obediência com o verdadeiro pastor de ovelhas nós vemos no livro de Ezequiel que no passado os pastores estavam no par somente com a lã e a burbu das ovelhas a intenção deles não era diferente de muitos pastores hoje hoje existe em maior quantidade eu creio há muitos pastores voltando a igreja pensando já carruando e há muitas ovelhas infelizmente estão abandonando o rebanho do Senhor mas a Bíblia fala que a ovelha não abandona o seu rebanho há muitas ovelhas que estão dando ouvido a outros pastores mas peraí acabamos de citar que a ovelha não abandona o seu líder o que é isso? é a ovelha se transformando em bode é a ovelha batendo cabeça com a liderança é a ovelha abandonando o seu rebanho e a ovelha quando vira bode para voltar a virar ovelha é a coisa mais difícil do mundo é só misericórdia de Deus e a ovelha querer voltar para dentro do verdadeiro caminho que é o Jesus que nós pregamos como nosso bom pastor há muitas pessoas que antigamente sentem o prazer de ir à casa do seu e vejam como esta estão aí espalhadas pelo Brasil portando o mundo igrejas que pregam o evangelho de um evangelho verdadeiro pastores que como eu que não tem aparência de pastor mas que apacenda com amor que apacenda com rigor que apacenda conforme a palavra de Deus ensina não vou aqui para ligar a palavra mas existem diversos pastores deste país deste planeta que dão a vida pelas suas ovelhas mas infelizmente há muitas ovelhas que abandonam os seus bons pastores e vão atrás de ilusões e o louco ele faz isso ele agrada as ovelhas a ovelha precisa saber dos seus deveres você tem o dever de obedecer o seu pastor ah pastor você não pode chegar atrasado se o pastor chega atrasado sempre tem ouvido para reclamar para o pastor não é assim ah pastor não pode isso não pode aquilo sempre tem uma reclamação se o pastor falta o culto às vezes por causa de um trabalho no meu caso eu trabalho fora às vezes eu preciso me azentar porque eu tenho que fazer um trabalho pela loja da cidade sempre tem ovelha reclamando gente eu sei o chamado que Deus me deu que eu não posso jogar fora mas a ovelha também precisa saber do seu chamado você já parou para pensar isso que a ovelha tem suas obrigações a serem cumpridas mas impedimento muitas ovelhas não querem cumprir suas obrigações olha irmãos ovelha que não é obediente ao seu líder ao seu pastor vira bode e como nós vemos agora no livro de apocalipse os bodes não entrarão nos céus eu queria citar alguns deveres das ovelhas desta noite é dever de todos os cristãos procurarem viver uma vida que agrada a Deus porque o cristão aos olhos do Senhor Jesus Cristo é uma ovelha e a ovelha precisa dar-lhe obediência ao Senhor ao bom pastor é dever de todos os membros da igreja frequentar assinamente as suas reuniões sem voltar reunião é dever da ovelha ah mas eu sou ovelha se você ovelha você tem que obedecer com o pastor a Bíblia para que nós não podemos deixar as congregações sobre a costume de alguns é isso que está na palavra você ver assim tem que ser é dever de todos os membros da igreja contribuir fielmente fielmente com os dízimos fielmente com as ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor realizado por ela se eu ovelha não se fica merecer o pastor o mestre fala ela é dever de todos os membros da igreja em Cristo andar em obediência com as suas lideranças é dever de todos os crentes em Cristo não serem maledizentes não dizerem fofocas ou falarem mal um dos outros é dever de todos os crentes é dever de todos os membros da igreja não ficarem debochando o pastor quando ele fala algo errado é dever não ficar debochando do levita quando ele erra o cântico de adoração ao Senhor porque o pastor quando fala ainda que ele ergue ele está falando em nome de Deus quando ele pinta quando o povo vai e comete erros ele está na intenção de levar o povo a adoração a Deus quem debocha de um líder está debochando do próprio Deus já parou para pensar nisso o velho que debocha do seu bom pastor se torna presa fácil para o inimigo a verdade é que o diabo está a todo momento procurando alguém atragar é dever de todos os membros priorizarem todas as atividades da igreja a que pertence e só sair para realizar atividades em igrejas diferentes da sua quando autorizados pela liderança da mesma ah eu vou lá na igreja visitar tem gente que vai não vem no culto você está esperando o irmão irmão vem no culto você está na igreja visitar glória a Deus a igreja você é uma só mas é dever se você é membro dessa igreja e você falar com o seu pastor se você teme a Deus e quer ser uma bênção e se tem tudo abençoando procure com a sua graça divina cumprir os seus compromissos para a igreja a que você pertence se você é na caverna do rodo você tem que obedecer a sua liderança as sagradas escrituras dizem que as ovelhas de Jesus elas são submissas sordeiras são dóceis e ouve a voz do supremo pastor assim ser irmãos cumpramos os nossos deveres com a igreja do Senhor vivendo uma vida de dedicação aos visitantes dedicação aos mais velhos é dever da ovelha do Senhor ter uma vida de santidade santidade que significa separação é dever da ovelha se separar somente para o Senhor é dever das ovelhas solteiras respeitarem seus namorados suas namoradas é dever das ovelhas solteiras guardar a sua vida sexual para depois do casamento é dever pois se os irmãos não sabem um demônio pode passar para outro corpo através de um ato sexual é dever do servo e da serva como ovelha do Senhor se preocupar com a casa de Deus mais do que se preocupar com a sua própria casa você jogaria papel na sua casa você entornaria água na sua casa e deixaria do jeito dado não é normal que isso venha acontecer mas se caso acontecer irmão você tem que pensar que a casa do Senhor tem que estar mais limpa do que na sua própria casa a palavra de Deus fala que Deus quer obediência e não sacrifício se você deseja servir ao Senhor Jesus lembre que você só será aceito pelo Senhor se você dar a obediência com Ele abra a livra comigo o nome do Senhor Jesus palavra de Deus diz assim João capítulo de número 14 versículo 15 João capítulo de número 14 versículo 15 se vocês me amam obedece os meus mandamentos amém se vocês me amam obedece os meus mandamentos o pastor não levanta a cabeça e fala o pastor não é sinão o pastor tem que chamar por Deus ele tem uma história na vida dele ele é perseguido por Deus o o o o o